Oi Roxo, você joga há muito tempo? Sim, eu jogo há muito tempo, desde que lançou o jogo Uau, você deve ser muito bom, pode me ensinar a jogar? É o que? Tá achando que eu sou seu mestre encame? Ah, se vira aí seu idiota, com certeza você é um noob e vai ser o primeiro a morrer Que maneiro andar junto aqui Eu vou logo fazer as minhas tasks Assim se eles fracassarem não tem alguma chance de ganhar Então, é você o impostor? Por favor, não me mate Não, não, não Por favor, não, por favor Eu sou inocente, eu tenho medo, eu escuro Gente, isso O verde é inocente, ainda restam dois impostores na nave Tá prela Olha só pessoal, o roxo morreu e o verde foi eliminado inocentemente Descanse em paz, verde Eu tentei avisar Vocês ouviram o computador? Ainda restam dois impostores Então aprecem-se, façam as coisas e fiquem atentos Pra não culpar a pessoa errada dessa vez Eu vou para as câmeras Vamos andar juntas, amiga? Tá bom, amiga Façam as tasks Deixa eu comigo Entendido Certo, senhor O que é task? Af, só eu que faço as coisas aqui, é? Bando de otários acreditaram em mim Meu parceiro já matou o roxo E eu joguei o verde fora Tudo está indo de acordo com os planos Olha só, as duas dozelas estão juntas Preciso esperar o momento em que elas se separem Pra eu poder matar uma Vou me esconder pela ventilação E aguardar o momento certo Aqui é bom demais, velho Eu preciso fazer nada, só olhar as câmeras Eu vejo tudo Passe o cartão mais rápido Ô, droga Passe o cartão mais devagar Mas quê? Ah, essa é a minha chance Eu vou matar esse vermelho noob Opa, preto Você viu alguma coisa? Não, não Não vi nada não, senhor Ah, ok Continue de olhos abertos Ah, agora vai Vai pra onde? Nada não, chefe Tudo sob controle por aqui Ah, beleza então Droga, assim não vai dar Preciso apagar as luzes Se quiser acabar com esse vermelho Aí eu falei pra elas Se eu piscar Você fica sem namorado Oi, gente O que foi? O impostor deve ter apagado as luzes, migo Fica perto de mim Eu tenho medo de escuro Ô, branco Vai acender as luzes, branco É o quê? Você é surdo, miserável Vai acender as luzes Aff, tudo é o que faço, velho Pronto Agora eu posso acabar com esse nome Agora ninguém vai te livrar de mim Você já era Opa, gente Não se preocupem A luz voltou e eu tô vendo tudo Se o impostor tentar pegar vocês Eu vejo daqui Ah, obrigado É, obrigado Preciso me livrar do marrom Eu mesmo dou um jeito nele Toma Pronto Agora eu vou atrás do vermelho Rapaz, ninguém me ajuda nessas tags mesmo Amiga, eu vou só dar uma cagada aqui rapidinho Já vou Tá bom, amiga Eu espero Ah, é minha chance É agora Por favor, não Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ai, meu pai Que peste é isso? Gente, o Laranjão impostou É o quê, men? Ih, é mesmo Joguem ele fora Eu peguei ela Toma, toma, toma Morre, toma Toma, toma O Laranja era um impostor Ainda resta um impostor na nave Poxa vida, sobraram seis Na verdade só sobraram cinco Ah, ah, é Sobraram cinco Então a gente fica de olhos abertos Poxa Laranja Que vacilo, hein? Não se preocupa, parceiro Eu vou vencer por nós Cadê o Branco? Eu não O vermelho está em grupo, não vai dar Então vou atrás do Branco Que está sozinho Estamos na reta final Fiquem de olhos Bem abertos Poxa, Azul Você só sabe falar isso Foi mal Minha amiga foi morta Minha única amiga Gostava tanto dela Eu não acredito Ah, não fica assim não, bebê Quantos anos você tem? Não quer passar o Whats aí pra mim? Aff, machiscroto Tô saindo fora daqui Ô, louco O que é isso, Azul? Vou até sair de perto Não Espera Precisamos ficar perto Poxa vida Cadê o Branco Que não faz nada Chegou a sua hora Branco Ha, 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 ha Pô, mano Pera aí Eu tô consertando um bagulho aqui Ah, então é assim Na hora da morte Que você vem pensar E fazer as tarefas Tarefa Você não teve o jogo todo pra isso? Mas o que? Toma Ha, 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 ha Aff, véi Morri O que é que eu posso fazer agora? Você ainda pode fazer tarefas para ajudar Ahn Fazer o que, né? O melhor é eu ficar perto do Branco Ele tá sempre fazendo as tasks Juntos podemos consertar a nave e vencer Poxa vida Cadê aquele vagabundo Branco Ele não faz nada Ah, olha só Tá dormindo O dia que ele era um preguiçoso Levanta daí, seu moleque Vem ajudar a consertar a nave Ixi, tá aí morto, ó Isso é o momento para... Então, eu achei o corpo do Branco E ainda não sabemos quem foi Alguma pista, preto? Não Vermelho? Não Ah, de qualquer forma Vamos votar em quem nós suspeitamos É isso mesmo, vamos votar Acho melhor não votarmos agora Porque caso votemos errado O impostor vence Eu já votei no vermelho Vamos lá, azul Ele é bem suspeito Pode vir também Ele saiu de perto de você Só porque você pediu o número da gatinha Sabe? Ele não é um bom amigo Vamos tirar ele Ele deve ser o impostor Não faça isso Faça, faça Não é suspeito? Ele está me acusando sem provas Faça, faça Não faça Faça, faça, desgraçado É... Ninguém foi agitado Empate na votação Ainda resta um impostor na nave Mas faltam apenas três tasks De alguma forma Alguém fez a maioria das tarefas Ora, ora Finalmente vou ter meu reconhecimento Deve ter sido o marrom Se terminarmos elas três Venceremos Então, vamos nos separar E fazê-las Entendido Certo Bando de otários Venci Vou matar esse azul Pra largar de ser besta É... Morra, miserável Aham Então é você o impostor Eu sabia que um dos dois Era impostor Já que não era eu E ao invés de eu ir fazer minha task Segui o azul E então me deparo com o preto Sacando a arma para matá-lo Ainda bem que estávamos próximos Ao botão de reunião Já chega Isso é o suficiente Adeus, preto Olha, quem votar em mim é feio Se eu tivesse acabado com esse vermelho Nada disso teria acontecido Então é isso Vencemos Vencemos É isso mesmo Graças às minhas intuições Capacidade E espírito de liderança E assim Tchau.